Esse Chromebook pode fazer muito mais do que você pensa. E eu vou te mostrar alguns aplicativos sensacionais que você pode instalar e rodar nele agora. Fala, tecker! No primeiro vídeo de Chromebook de 2021, eu quero mostrar como você roda aplicativos Android aqui dentro do Chrome OS no Chromebook. Este equipamento que eu vou usar é um Acer, é um Chromebook da Acer. Se você quer saber mais sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards dois vídeos. Um que eu faço o Unbox e dou ali as minhas primeiras impressões. E também um outro onde eu falo os pontos positivos e os pontos negativos deste equipamento da Acer. E o legal é que ele tem tela touchscreen. No vídeo, eu vou mostrar alguns aplicativos que eu já instalei. Vou mostrar também lá na Play Store como você encontra aplicativos para instalar. Vou instalar um ou outro aqui para você ver também como é rápido. E a ideia é que você descubra se este equipamento é ou não interessante para você. Porque ele é bem legal. Você pode usar o Chromebook para estudar, pode usar ele para trabalhar e pode usar ele também para jogar. Porque a maioria dos games de Android são compatíveis com o Chrome OS. E são compatíveis com este equipamento que eu tenho aqui. Então vai ser um vídeo super bacana e vai ajudar você também nessa questão de comprar ou não um Chromebook. E por falar nisso, eu vou deixar links aí embaixo na descrição para você conhecer o site oficial deste equipamento lá no site da Acer. E um link também com promoções de Chromebook para você poder comprar o seu. E eu espero que vocês curtam este conteúdo e vejam que este equipamento é bem interessante para quem gosta de Android. Eu já instalei alguns aplicativos aqui para ser mais rápido, né? Para ir um pouco mais rápido, mas olha só que legal. Então eu tenho aqui o Starday Valley, que é um joguinho de fazendinha. Tenho o Photo Studio Pro, que é um editor de foto ou de imagem. Tenho também o Android Video Pro, que é também um editor, mas é de vídeo. E tenho dois aplicativos aqui para DJs. Porque eu vi que vocês viviam me mandando perguntas. Roda tal não sei o que DJ, roda tal picape de DJ. Então eu instalei dois aqui, porque eu não conheço muito estes aplicativos, só para servir de exemplo. E tenho instalado aqui também o Adobe Acrobat, que é para ler PDF, então isso é legal. Tenho o Draw, que é como se fosse um mini Illustrator. E tenho o Photoshop Express. Só que lembrando, o Photoshop Express, ele não é igual ao Photoshop do seu PC. Ele tem limitações. Mas, se você quiser aplicar um ou outro filtro, você consegue, porque ele tem estes recursos aqui. Então você pode aplicar filtros, pode deixar a foto PB, pode dar um ou outro retoque. Mas o Photoshop Express não foi feito para isso. Então é importante que você saiba que ele é um Photoshop, mas é um Photoshop de Android, um Photoshop mais simples. Aqui também eu tenho a Disney+, tenho a Netflix, tenho a DirecTV Go, que são de streaming. Então o Chromebook, esta versão da Acer que eu tenho aqui, roda sim Netflix, roda sim Disney+, que também é uma dúvida que vocês sempre me mandam. E se eu acesso a Disney+, é como se fosse no Android, é como se eu estivesse no meu smartphone. Inclusive, ele até tem aqui a opção do Chromecast, caso você tenha um Chromecast aí na sua TV, você faz o espelhamento. Mas está aqui, ó. Funciona, que é uma beleza. Eu não vou pôr nenhum vídeo para rodar agora, porque senão pode dar direitos autorais. Mas funciona. O importante é que você saiba que funciona sim. Neste Chromebook da Acer, os vídeos da Disney+, e Netflix rodam normal, rodam bem, eu garanto. E eu deixei também aqui alguns outros aplicativos, né, como eu falei. É um game, então esse Starday Valley é um jogo de fazendinha, é a versão de smartphone. Então é importante que você saiba que às vezes a tela touch vai ser necessária, você não vai conseguir jogar só no mouse aqui, no trackpad do Chromebook. Então às vezes você vai ter que usar a tela touchscreen dele. Mas o importante é que funciona, ó. Você consegue ir para lá e para cá, se quiser usar o mouse também você consegue. Tem todos os recursos necessários ali para você jogar. Você também tem aqui, como eu falei, um editor de vídeo. Esse editor de vídeo eu que escolhi, eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Mas eu escolhi ele só para poder fazer um teste aqui com vocês. E aparentemente ele é interessante. Eu não tenho nenhum vídeo aqui no meu Chromebook agora para editar. Mas ele tem todos os recursos que você precisa de edição. Então, né, vou entrar nesse arquivo que nem está disponível. Mas olha só, você tem como editar, você tem como cortar, você tem como mexer e deixar ele numa versão widescreen, tem como deixar ele pronto já para você subir no Instagram o seu vídeo, enfim. Ele tem todas essas coisinhas que um editor de vídeos precisa para funcionar. E o legal é que ele também tem algumas coisas para você poder converter, poder comprimir, deixar o arquivo menor, transformar ele de AVI para MP4 ou de MP4 para GIF. Então, este editor aqui, eu vi que ele tem tudo isso. Mas a minha ideia aqui é só mostrar que ele funciona, não é dar um review dele. Caso você queira saber mais sobre este aplicativo, deixa nos comentários que eu posso até fazer um vídeo mostrando ele ali, editando um vídeo do TecZoom, de repente, para vocês verem ele em ação. Tem aqui esse Photo Studio Pro, que é um editor de imagens. Aí ele já é bem mais completo que o Photoshop Express. Ele é um editor mesmo, propriamente dito. Então você consegue trabalhar as imagens, você tem recursos mais avançados de edição. Mas o mais é aquele negócio, ele é um editor de imagens que você pode usar no seu Android também. Mas ele tem o recurso de poder rodar no Chrome OS e no Chromebook. Aí fica tudo mais legal. Vamos pegar um aqui, deixa eu pegar esse do DJ aqui, só para mostrar ele mesmo, o editor de vídeo e imagem. Eu não tinha nenhuma imagem aqui ou vídeo que desse para a gente mexer, brincar bastante, pelo menos vídeo não. Mas olha só, aqui você consegue já criar as suas musiquinhas. Eu deixei baixinho para não atrapalhar, mas olha só. E se quiser ir no touch aqui da tela, você pode ir também. Esse é aquele aplicativo que vicia, você quer ficar brincando toda hora. Mas vocês viram que ele roda e roda bem. Se deu uma ou outra falhinha na tela aí, é por causa da captura que eu estou usando aqui. Nos futuros eu quero colocar uma câmera aqui para ser bem em tempo real que eu estou fazendo. Mas eu tenho que capturar a tela no Chromebook, depois editar e daí eu não sei se vai ter algum probleminha. Se tiver, vocês já sabem que foi isso. Mas aqui para mim está rodando perfeito. E esse Adobe Draw, que é uma versão também express, uma versão mais tranquila, mais leve do Illustrator. Daí aqui você consegue fazer o desenho que você quiser. E se você for um ilustrador, você vai conseguir desenhar aqui com o mouse ou então com o dedo no touch screen. Aí depende de como você quer trabalhar. Eu, como eu sou um verdadeiro Picasso, vocês estão vendo aí que é uma arte. E esse aqui então é o Draw, é o Illustrator. Agora se a gente for lá na Play Store, eu sou assinante da Play Pass, que é como se fosse a Netflix dos aplicativos Android. Você paga uma mensalidade e pode baixar vários jogos, várias aplicações. Eu, inclusive, acabei assinando o Play Pass justamente para poder fazer esses conteúdos para vocês. Por isso, se existir algum aplicativo aqui que vocês queiram um review, deixa aí nos comentários. Que eu posso instalar, usar ele durante um mês, uma semana e depois trazer o que eu acho dele, o que eu achei dele. Enfim, então aqui tem jogos, tem aplicativos, tem um monte de coisa e tem jogos que são relativamente grandes, né? Tem jogos que são relativamente pesados. Então eu acho que é uma boa a gente instalar ele agora, né? Instalar um joguinho desse que eu acho que é pesado aqui, que acabei de ver, nem sei que jogo é esse. Para a gente ver se vai rodar mesmo ou não. Olha lá, terminou de baixar. Vou abrir o game aqui, vamos ver o que acontece. Vou até fechar a Play Store para não atrapalhar. Deixar só o game aqui, a gente pode deixar ele em full screen. E vamos ver o que acontece aí depois do load. Esse game eu não conheço, eu não sei se ele tem que baixar mais arquivos depois do download principal, que o Android tem disso, né? Às vezes você está ali, baixou um arquivo de 300 MB, um aplicativo, e depois tem que baixar mais 1 GB. Não é verdade, meu amigo Free Fire. Agora deixa eu baixar aqui. Olha lá, rodou, hein? Está o som aqui, eu vou só tirar o som para não atrapalhar, porque senão vai ficar uma coisa de louco, né? Vamos ver, vamos avançar aqui, ó. Continua. Ah, eu controlo esse doguinho aí, ó. Legal, hein? Quem conhece o game aqui? Nossa, o cachorro voa, cara. Antes dele cair, eu já estou voando... Ah, ele tem um jatinho nas costas. Ah, ele tem um pack jack ali, ó. Um bag jack, sei lá como chama isso. E aí, se eu quiser... Será que eu tenho que entrar na casinha? Já tinha mandado vir para cá, e aí? Ah, eu tinha que voltar lá para o cara. Então, é isso aí. Esse é o Chromebook rodando aplicativos do Android. Vocês viram baixando e rodando um jogo aqui em tempo real. E se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, em relação ao Chromebook, deixa nos comentários aí. E também, deixe nos comentários se você quer ver algo diferente, porque eu estou preparando um monte de conteúdo sobre este equipamento aqui. E vai vir muita coisa legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Dos games. Tenha... Pá, hein? Exclusi... E nesta... E nesta... Dá pra... E nesta... Quebra... Obrigado.